Bom dia, terceiro ano, terça-feira, dia 29 do 12. Mais uma vez, e a Fabiana está aqui, depois do Natal. Vamos aí, dar início a mais uma aula de matemática. A gente já está aí no finalzinho do mês de dezembro. 2020 já está dando tchau. Certo? Pega aí o caderno, porque a gente está sempre aí revisando alguns conteúdos. Caderno de matemática, para a gente iniciar mais uma aula de matemática. Nós temos aula até amanhã, dia 30, certo? Depois, a gente só volta no ano de 2021. Olha que legal, vamos agradecer a Papai do Céu, porque nós estamos aqui, ó. Firme e forte, certo? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem falar aí com a professora, no aplicativo. A gente está sempre aqui à disposição de vocês, tá certo, meus amores? Caderno de matemática, vamos aí, dar um tchauzinho para esse 2020, mas vamos aí, ainda, isso mesmo. Ainda estamos tendo aula, porque esse ano foi um pouco diferente, por conta dessa pandemia. Alguns conteúdos ficam atrasados e por conta disso a gente está aqui, tá certo? Vamos lá, caderno de matemática, que vamos iniciar mais uma tarefa de classe, certo? Hoje é dia 29 por 12 de 2020. Vamos lá? Terça-feira, dia 29. Dia Fabiana não viu, não falou com vocês ontem, porque foi segunda-feira que a Fabiana não tinha aula, mas tem aula longe, dia 29. Amanhã, dia Fabiana, amanhã é dia 30 e a Fabiana não vai estar aqui. Aí a gente só vai se ver em 2021. E a Fabiana quer ver todo mundo aí, muito feliz, muito contente por ter passado por esse ano, que foi bem difícil, tá sempre bem difícil, não é? Por conta dessa pandemia, muitas coisas acontecendo. Agradecer, papai do céu, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pelas nossas vidas, certo? Vamos lá? Uma tarefinha light. Pega aí o caderninho de matemática e vamos iniciar. Mais uma atividade de classe. Escreva. E aí, ó, a gente tem esse número na duas linhas. Duas linhas. Duas linhas. Duas linhas. Isso. Olha aqui, esse daqui quase que não deu pra ver. Vamos lá? Escreva, olha os tensos, os seguintes números. E aí, nós temos vários números aí que a Fabiana colocou. A gente precisa ler esses números e colocar o nome desses números, correto? Vamos lá? Aqui, a Fabiana, vamos fazer a leitura. Aqui eu tenho 306, 116, 240, 153, 184 e 122. Certo? E a Fabiana está recolhendo a frente para que vocês possam copiar. Até que a gente não pausar. Vamos lá? Vamos lá? Aqui, eu vou colocar o nome desse número. Desse número, aqui eu tenho 300 e 6. Aqui eu tenho 116. Olha como é que se escreve a palavra 116. Aqui eu tenho 200 e 40. Aqui que é a Fabiana. Aqui eu tenho 200 e 50, 250 e 3, certo? Na linha, para não deixar nada agarrar. Esse agora, 180 e 4, correto? E no último, eu tenho 120 e 2. Correto? Olha aí. 122. Vamos lá? No numeral 2, a Bia vai fazer um ditado de números. Isso mesmo. Eu vou ditar o número e você aí em casa vai colocar. Depois, a gente vai fazer a correção no 4, certo? E a Fabiana sai da frente para você pausar ali, porque a gente vai agora para o numeral 2. Vamos lá? Eu vou apagar aqui. E aí, a Fabiana aqui já está terminando. Já vai colocando aí. Ditado número 2. Ditado dos números. Vamos lá? Vamos lá? A Fabiana. Ditado dos números. Vocês vão fazendo aí. Certo? Eu vou apagar aqui. Eu vou fazendo os círculos para que vocês coloquem dentro desses círculos os numerais, certo? Nós temos 2, 4, 6, 8. Oito números. 2, 4, 5. Certo? 2, 4, 6, 8. Oito números. É aí o nosso ditado de números. Vamos lá? Pronto? Podemos? Vamos aí para o primeiro número. Vamos lá? Ditado dos números. Fernando Jafelis, Eduardo, Sofia, Igor, demais, Inaê, Natália, Yasmin, Arthur, Miguel. Vamos lá? O primeiro número é 473. Primeiro número, 473. Primeiro número, 473, é o primeiro número. Vamos para o segundo número. O segundo número é 242. Segundo número, 242. Agora, a gente vai para o terceiro número. Vamos lá para o terceiro número. O primeiro número é 473, é o terceiro número. O primeiro número é 473. Vamos agora para o quarto número, vamos lá? O quarto número é 119. 119. É o quarto número. E o quinto número, via Fabiana? O quinto número é 150. Coloca aí, 150. É o quinto número. 150. Vamos voltar para o primeiro número. Primeiro número, 473. 473. Primeiro número. Segundo número, 242. 242. Terceiro número, 431. 431. Quarto número, 119. 119. E o quinto número, é 150. O sexto, agora a gente vai para o sexto número. 653. 653. É o sexto número. 653. O sétimo número, 113. O sétimo número, 113. 113. É aqui, ó. O sétimo número, 113. E o último número, que é o oitavo número, é 291. 291. Duzentos e noventa e um. Certo? Conseguiram aí? E a Fabiana pode colocar. Vamos agora fazer a correção. O primeiro número é aqui, a Fabiana. 473. Segundo número, 242. Isso aqui é a Fabiana acertar o 2. Terceiro número, 431. 431. Quarto número, 119. 119. Quinto número, 150. Sexto número, 653. Sexto número, 653. Sétimo número, 113. É isso. E o último número é, 291. Quem acertou, está de parabéns. Certo? Vamos agora para o quesito 3. Vamos lá? Vamos aí para o quesito 3. A gente está trabalhando aí os números. Não é isso? Vamos que vamos para o quesito 3. No quesito 3, a gente vai fazer da forma diferente que a gente fez no quesito 1. Olha o que a gente vai fazer no quesito 3. Escreva. E, algarismo. Escreva em algarismo. Os números a seguir. Vamos lá? Nesse ponto aqui, olha. Aí você faz aqui, olha. Para a gente colocar ali. Está certo? Vamos para o próximo. Vamos lá. 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 Próximo. Próximo. Com uma linha. Certo? Esse agora é o terceiro resíduo. E a favela sai um pouquinho da frente para que vocês possam aí copiar. Ok? Vamos lá. Primeiro eu comprei a favela. Depois que eu ler, eu vou escrever em algoritmo qual for o número que eu li. Certo? E aí, o primeiro número é 601. E como é que eu mostrei esse número? Seiscentos e um. Certo? Agora, 411. 411. Terceiro. 527. 527. 527. E o último é 312. 312. 527. E 2. Correto? 527. 527. 428. 528. E o último é 411. 528. E o último é 411. Certo? O que será que a gente vai fazer? Não pode ninguém tomar, porque a atividade de hoje está bem fácil. E a Fabiana está vendo aqui a sua primeira unidade. Certo? Vamos lá. Vamos resolver algumas adições. Resolva as adições. Vamos lá. Vou levar 245 mais 120 mais 23. Lembrando que é número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Se eu não fizer de forma correta, o meu resultado vai dar errado. Está certo? A minha soma, o meu total. Letra B, 1.343 mais 1.360 e doze. Letra C, 2.125 mais 360. Observem aí, gente. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Esse aqui não tem unidade de milhar, então a gente não coloca. Certo? Vamos agora para o próximo. Vamos para a letrinha D de dado. Vamos lá. Falar duas linhas. 1.508 mais 81. Olha, unidade dezena. Não tem centena e não tem unidade de milhar. Letra E. 680 mais 315. E a letra F. 240, não, é 243, desculpa, mais 20, mais 14. Observem, gente, que tem número embaixo de número, para que quando a gente for fazer a soma, o resultado, ele sai a correr. Certo? Letra G. Vamos ver se dá a letra G. Vamos lá. 460 mais 22. Está sim. Letra H. Vamos lá, para a letrinha H. 142 mais 142. E letra I. 52 mais 12. Certo? Vamos agora. Primeiro, a gente vai para a letra A. Nós temos 240, 5, mais 120, mais 23. A gente começa pela unidade. Unidade dezena, centena. A gente começa da direita para a esquerda. 5 com 3, 5, 6, 7, 8. Sumam alguma coisa? Não. 4 com 2. 4, 5, 6. 6 com 2. 6, 7, 8. 2 com mais 1 com 3. Como é que eu faço a leitura desse número? 388. 3 com 2. Certo? 3 com 2. 3, 4, 5. Agora, 4 com 6. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloco um zero e sobe um para o próximo, certo? É que eu tenho um três e um mais três. Três e três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com mais um, sete. Com mais um, dois. Vamos fazer a letra desse número? Dois mil setecentos e cinco. Certo? Letra C. Cinco com zero é cinco. E o zero aí é elemento meu, é zero. Dois com seis, seis com dois. Vamos lá, eu tenho seis. Coloquei mais dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Três com mais um. Três com mais um, quatro. O dois vai vir sozinho. Ponto. Vamos fazer a letra. Dois mil quatrocentos e oitenta e cinco. Certo? Letra D. Oito com mais um. Oito com mais um, nove. Oito com zero. É oito. Porque o zero aqui, ó, não é nada. O cinco está sozinho e o único está sozinho. Vamos fazer a letra desse número? Mil quinhentos e oitenta e nove. Mil quinhentos e oitenta e nove. Letra E. Cinco com zero, cinco. Oito com um. Oito. Nove. Mais um. Nove. Seis com três. Seis. Sete. Oito. Nove. Novecentos e noventa e cinco. Certo? Novecentos e noventa e cinco. Dessa adição aqui, três para sete. Três com mais zero e com mais quatro. Zero aqui é zero. Três. Com mais quatro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Quatro com dois. Quatro. Com mais dois. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Com mais um. Sete. Aqui o dois está sozinho. E a Fabiana desce o dois. Leitura. Umzentos e setenta e sete. Certo? Letra G. Dois com zero é dois. Seis com dois. Seis. Sete. Oito. Quatro. Quatrocentos e oitenta e dois. Deixa eu ir a Fabiana fazer assim. Certo? Quatrocentos e oitenta e dois. Vamos para a letrinha H. Vamos lá? Na letra H eu tenho dois com mais dois. É quatro. Quatro com mais quatro. Eu tenho quatro. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Oito. Dois com mais um. Dois com mais um. Treze. Aqui eu tenho trezentos e oitenta e quatro. E a letra H está muito fácil. Eu tenho três com dois. Três com mais dois. Um, dois, três, quatro, cinco. E cinco com mais um. Fácil também. Cinco com mais um é seis. Certo? E aí, vamos voltar aí na leitura dos números. É bem interessante a gente fazer a leitura para a gente aprender como se escreve, como a gente fala esse número. Na letra A, trezentos e oitenta e oito. Na letra B, a gente tem unidade de milhar. Tem mil. Aqui a gente tem dois mil. Dois mil setecentos e cinco. Na letra C, também a gente tem unidade de milhar. Aqui, quem lembra? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. É isso? Dois mil quatrocentos e oitenta e cinco. Letra D, mil quinhentos e oitenta e nove. Letra E, não temos unidade de milhar. Novecentos e noventa e cinco. Letra F, duzentos e setenta e sete. Letra G, quatrocentos e oitenta e dois. Letra H, trezentos e oitenta e quatro. E letra I, a gente só tem mil unidades de dezena. Novecentos e setenta e cinco. Correto? Terminamos mais uma aula de matemática. Hoje é dia vinte e nove de dezembro. Amanhã é dia trinta e a favela não tem aula com o terceiro ano. A gente volta a se encontrar em janeiro de dois mil e vinte e um. Desejo a toda a família do meu terceiro ano, certo? Feliz ano novo. Muita saúde, muita paz, muita harmonia entre as famílias, certo? Que o novo ano venha com felicidades, venha com saúde, venha com o fim dessa Covid. Que a gente possa ter um ano maravilhoso. Um ano de paz, de tranquilidade e sem essa doença. Vamos agradecer a Papai do Céu por essa oportunidade de todo mundo estar aqui hoje. E a gente vai estar aqui no próximo ano se encontrando. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Feliz ano novo. Tchau, tchau.